Olá pessoal, eu sou o Gabriel e sejam bem-vindos ao canal Histórias do Planeta Terra. Com o término da trilogia sobre as aves, estou aqui hoje para iniciar a trilogia sobre os primatas. E a espécie que ganhou disparado na enquete da comunidade foi o Bonobor, também conhecido como Chimpanzé Pigmill. E não foi à toa que essa foi a opção vencedora, porque é a mesma espécie do Koba, o vilão lá do Planeta dos Macacos. Um de meus filmes de ficção favoritos. Mas antes de falar sobre esse conteúdo, eu conto com o seu like e compartilhamento, porque isso tudo ajuda muito o meu trabalho. Agora então, vamos ao assunto. De acordo com uma pesquisa de comparação de genes, essa é a espécie geneticamente mais próxima do ser humano. Um símio, membro da família Omnidae, que apresenta os seres humanos e seus parentes ancestrais extintos. Os primatas vivos que representam essa família são os chimpanzés, gorilas e orangutangos. Com seu nome científico, Paniscos, é uma das duas espécies do gênero Pan. A outra é o Pan trogoditos, chamado pelo nome Chimpanzé Comum. O Bonobó é nativo da República Democrática do Congo, na África, e habita as densas regiões florestais do sul do Rio Congo. Esse pessoal é o segundo maior rio das terras africanas, depois do Rio Nilo. O Bonobó pode ser encontrado inclusive em ecossistemas úmidos, secos, pântanos e na savana. Embora seja chamado pelo nome Chimpanzé Pig Mill, como mencionei antes, esse pessoal não faz parte da família dos chimpanzés. O Bonobó e o chimpanzé são distinguidos por características tanto físicas quanto comportamentais. Entre as físicas, em comparação ao chimpanzé, o Bonobó possui pernas mais alongadas e seu corpo é de estatura esbelta, e tem um volume muscular corporal menor do que o da outra espécie. Dentre as desproporções comportamentais, apesar de ambas as espécies viverem em sociedade, o Bonobó apresenta comportamento mais dócil e menos agressivo que os chimpanzés, que por sua vez, são altamente territoriais e costumam entrar em conflito por território com outras tribos. Diferenciado do Bonobó, que é uma espécie naturalmente pacífica e seus grupos não competem por território. A sua descrição física é bastante peculiar. Como já descrevi antes, os membros dianteiros são mais compridos que os dos chimpanzés. Isso capacita o Bonobó de uma postura ereta, que alguns dizem ser uma característica compartilhada por um ancestral comum entre os humanos e símios. Seu peso varia entre os 34 a 60 quilos. Em média, as fêmeas pesam até 30 quilos. O comprimento do nariz até o flanco é de quase 70 e 83 centímetros, ou seja, chegam a 3 centímetros de altura menores que os chimpanzés. Como todos os primatas, o Bonobó tem um rosto fino e o cérebro é relativamente grande. Uma característica singular é que seus lábios ostentam uma coloração rosada. E o seu paladar é composto de frutas extensamente, vegetação, invertebrados, como por exemplo, formigas, larvas e minhocas. Diferente da maioria das espécies sociais do planeta, os grupos, que são de 30 a 80 integrantes, todos são liderados por fêmeas. A influência delas está acima de praticamente tudo o que acontece no bando. E é fundamental principalmente para a prole, pois as mamães cuidam dos filhotes desde o nascimento até a maturidade, e apoiam exclusivamente os filhotes machos na fase da procriação, o que aumenta a probabilidade de acasalamento em três vezes. Para ser mais preciso, elas os acompanham na busca por fêmeas fecundas, e elas têm o poder de intervir caso surja uma concorrência com seu descendente. Diferentemente dos chimpanzés, que também formam uma relação materna definitiva, só o comportamento dos pais com a prole das duas espécies é diferente. Não se sabe ao certo se existe uma especificação nos períodos anuais de proliferação para esse primata. Até agora, supõe-se que ele se reproduza aleatoralmente ao longo do ano. Tradicionalmente, as fêmeas junto com os filhotes fêmeas deixam seu grupo natal para se estabelecer em uma das tribos vizinhas. Quanto aos machos, geralmente permanecem no mesmo grupo. Os bonobós se comunicam, não através da vocalização, mas pela comunicação primária, que consiste em utilizar somente o próprio corpo para transmitir informações, como mímica, por exemplo. O bonobó, por sua vez, se comunica através de expressões faciais, que é baseada nos movimentos musculares do rosto do animal. Um dos principais costumes sociais que estruturam sua fama é que eles utilizam frequentemente a copulação, tanto de sexos iguais quanto diferentes. Não necessariamente para acasalamento, mas para prevenir comportamentos negativos e repelir estresse. Estima-se que atualmente a distribuição geográfica dessa espécie é composta por cerca de 20 mil indivíduos vivos. Um status consideravelmente preocupante, já que um estudo feito quatro décadas atrás estimou um número aproximado de 100 mil bonobós vivos no mundo. A maior ameaça, notoriamente, é o homem, pois extensamente esses primatas são capturados para serem vendidos como animais de estimação. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir ao vídeo. E antes de encerrarmos por hoje, eu peço a você que deixe o like nesse vídeo, se você não deixou no início, e que também se inscreva, que é só clicar no botãozinho vermelho abaixo do vídeo e depois acionar o sininho para você receber as notificações das próximas postagens. E por favor, se inscrevam porque estamos quase nos 2 mil inscritos, e a sua inscrição já vai ajudar bastante. E também não se esqueça de compartilhar o conteúdo do canal com seus amigos, principalmente aqueles que têm interesse nesse tipo de conteúdo, e peça para eles se inscreverem também, que eu já serei bastante grato. E se há algum conteúdo relacionado à história ou ciência que faz parte do seu grande interesse, e você gostaria de assistir em um dos meus vídeos do canal, então é só você deixar em seu comentário que eu logo vou atendê-lo. E isso eu prometo. Também não se esqueça de me procurar nas minhas redes sociais, que eu tenho Facebook e Instagram. Como podem ver, os meus nomes de usuários estão passando aqui na tela. Lá eu posto diversas publicações com informações sobre vídeos pendentes e os conteúdos que estão sendo trabalhados. Então, me procure lá, me sigam, que assim vocês vão estar mais preparados para o que vai vir a seguir. Então, abraço para todos, até o próximo vídeo e então, fique na paz! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho